Estavam em cima, mas os querubins, para quem estuda a doutrina dos anjos, sabem que Deus, o maior, não tem quem está em cima, o maior, às vezes, está embaixo. Aceses, a força, não está no telhado, não é incéssimo. A copa da árvore, não diz tudo, mas a raiz, o crescimento da obra, não está nos ombros, de quem está em cima. Mas está na força do joelho, de quem está embaixo. Porque Deus ama os teus cegos, e às vezes, é necessário estar embaixo, para crescer, não quer estar em cima. E Elias olhou, e ele viu, que tinha anjos, mas eles estavam com suas faces tapadas, quando Elias esteve lá no céu. Mas, Elias percebeu, e ele não conseguiu ver suas faces, mas esses anjos, eles tinham seis asas. Com duas, eles tapavam os seus pés. Com duas, eles tapavam os seus rostos. E com outras duas, eles voavam. Às vezes, tem crente usando as seis asas para voar. Mas, é necessário duas. Elias! Isaías estava em cima, vendo os anjos. Isaías! Mas João estava embaixo. Em Apocalipse 4. Elias! Isaías estava em cima, vendo os anjos. João estava embaixo. Mas, João viu a face de Deus. E diz, a Bíblia, que João disse, que um dos seres viventes, tinha fisionomia de leão. João estava embaixo. As vezes, quem está embaixo, enxerga. Nem todo mundo que está em cima, às vezes, vê. Mas, João disse, que um dos seres viventes, tinha fisionomia de leão. O outro, tinha fisionomia de boi. Outro, tinha a face de um homem. E o outro, tinha os rostos de águia. Mas, eles usavam duas asas para tapar seus rostos. Duas asas para tapar seus pés. E, com duas, eles rouavam. Vocês estão entendendo? Amém? Então, é necessário. Que nós usamos, simplesmente, aquilo que Deus ordena para que nós tocamos a nossa vida. Coisas desnecessárias no agrado a Deus. Ora, em Josué, no capítulo 9, diz também, que nós temos que vigiar as nossas ações. Josué! Ele tinha as 12 tribos intransponíveis. Ninguém podia com Josué. Mas, Josué foi enganado. Como? Porque ele era pela sua bondade. Os jibionitas, os sefiranitas, os que eram ingeramitas e os verotitas, se fingiram de embaixadores. Como eles iam perder para Josué, porque ninguém podia com Josué. Josué, com suas 12 tribos, era intransponível. Os jibionitas, se fingiram de embaixadores. Eles eram vizinhos. E era do povo de Baal. Mas, eles vieram de longe. Disfarçaram. Colocaram o cabelo estragado. Roupa suja. Sapato rasgado. Colocaram o vinho estragado no outro. Pães de colorados. E chegaram. Aí, Josué olhou. Quem são aqueles que estão vindo? Se prepara aí, homens. Não, Josué. Mas, eles estão mal arrumados. Parece que vem ter mal de medo. Josué é pra mim ter um homem, homens. Mas, a gente sabia. Aí, eles chegaram perto. Quem são os mais, homens? Nós somos do céu, Josué. E a Bíblia diz que pela bondade, Josué caiu. E até os dias de hoje, a geração de Israel paga. Porque fez a bondade. Não! Uma coisa que vocês não sabem. Tem que vigiar a bondade também. Vai doar uma coisa? Ora! Vai fazer o bem? Ora! Vai doar uma peça? Ora! Vai doar um alimento? Ora! Vai doar uma rosada? Ora! Quem ora tem vitória. E quem passa a prova e crê em Deus também tem vitória. Porque a Bíblia diz que nem o justo, que de uma prova morreu nela, pelo contrário, saiu mais forte. Porque o crente servo de Deus é como uma flecha. Quanto mais te puxa para trás, mais para a frente você vai. Aleluia! 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 E se você percebe que algo só te puxa para trás e que não vai te levar para a frente, na hora de Deus, você tem que largar isso. Mas a palavra de Deus, ela promete, ela põe. A Bíblia diz, eu vou mostrar aqui para vocês, que você vai sair da depressão, que você vai sair da opressão, que você vai sair da tristeza, que você vai sair da agonia, que você vai sair do fundo do poço, que você vai sair da infertilidade, que você vai sair das dívidas, que você vai sair da tristeza, que você vai sair dos remédios e que você vai sair das doenças. Eu vou provar. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 20, a Bíblia diz que Ana saiu da infertilidade, ela teve seu filho Samuel, que foi um grande profeta da palavra de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 12, Davi saiu da non-mato. Ele foi ungido por Samuel, ele matou o gigante, citou o rei de Israel. Em 1 Samuel, no capítulo 11, no capítulo 6, no verso 11, mas no Deus saiu da humilhação. Ele era humilhado por Amã. Mas Deus, o rol, ele foi honrado pelo rei Xerxes e Amã foi punido. Em Juízes, capítulo 6, de Leão, saiu do esconderijo, quando ele foi chamado por Deus, com mais 300 homens, venceram uma grande batalha e foram vitoriosos, porque eles queriam andar com Deus. Glória a Deus, em Jornas, no capítulo 2, no verso 10, Jonas sai do ventre do grande peixe. Ele pregou por um grande imutidão e toda a cidade de Níbe se converteu. Glória a Deus. É necessário nós crermos, porque a palavra de Deus era simples, era em nosso coração. Ela fala em Deus, o que é ela, quando você crê? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em Gênesis, no capítulo 37, José saiu do fundo do poço, para seguir a trajetória de vitórias, e Deus vai te tirar do fundo do poço, meu querido, a prova a ser sol. Em Gênesis 40, José saiu da prisão, quando ele era emeroções do farol, e se tornou governador do Egito, e Deus vai te pôr por cabeça, não por cauda, mas é necessário ficar por baixo, não queira ficar por cima. Apedeça ao profeta de Deus, que tem alguma coisa aqui na casa, para você ouvir, para te orientar. Em Gênesis, no capítulo 13, Israel saiu do Egito, eles atravessaram o ar vermelho e seguindo rumo à terra prometida, a nova Canaã. Em Daniel, capítulo 13, Ananias, Azarias e Misael, que foram apelidados de Mesaque, Sadraque e Beledo, saíam da forneira de fogo ardente, as cordas que os prendiam foram queimadas, e eles foram livres, porque eles creram no Senhor. Aleluia, Jesus! 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 E Daniel, capítulo 6! Daniel! Saiu da cova dos leões, porque Ele orava três vezes por dia, quantas vezes por Senhor, por dia! E o Senhor fechou a boca dos leões Ferma na espera Aleluia Tem uma pipoca que não está aberta aqui Daqui a pouco chega o momento O fogo está queimando Em 2ª crônicas No capítulo 20, no verso 3 Josafá saiu do medo Ele tinha muito medo Ele era cercado por um grande Mas ele não usou arras Ele não usou espada Ele não usou vagões Ele não usou nada Ele obedeceu a Deus Ele venceu aquele grande exército Usando somente, pastor Ele usou somente a fé e o louvor E a Bíblia diz que quando ele cantava Os inimigos estavam sendo consumidos Você canta na tempulação? Ou você chega? Você modifica a Deus na hora que as coisas estão difíceis na sua vida? Glória a Deus Calma, glória a Deus Calma, glória a Deus Calma, glória a Deus Em Jó, no capítulo 42, no verso 10 Jó saiu da miséria Jó saiu da provação Porque Jó olava pelos seus amigos E a Bíblia diz Que Deus deu a Jó O dobro a tudo quanto tanto se possuía Porque ele orava pelos seus amigos Ele não orava pelo egoísmo Não, não Ele orava pelas pessoas Primeiro, Deus o honrou e deu o dobro a Jó E ele saiu da provação Essa provação acabou hoje Em nome de Jesus Em segunda reis No capítulo 5 O general do exército do rei Na mancha e na lebra Após me lembrar sete vezes Sobre a ordem do profeta Elisão Você tem que obedecer ao seu pastor Se você quiser sair dessa situação Se Deus pôs o anjo aqui É porque ele está preparado e ordenado Por Deus O Senhor permite por você Você tem que ficar aí embaixo Orando Porque você vai ser grande Porque é assim O Deus tem as festeiras linhas Nós temos que honrar O nosso pastor de Deus Aleluia As pipocas Glória a Deus Em João Glorioso Deus No capítulo 11 Glória a Deus Não é a solução do túmulo A grande Deus É de Deus Aleluia Porque ele cria em Deus Mas você tem que fazer a sua parte Que é tirar a pedra Se você quiser receber a bênção Glória a Deus Glória a Deus Você tem que tirar a pedra Não tem que esperar um pro outro Fazer a sua parte Que você vai ser honrado O justo não Não é de um pão Glória a Deus Em Marcos No capítulo 16 Jesus Jesus Senhor da cruz Ele ressuscitou Para o salvário Você pode dar o glória Glória a Deus Nós temos que vigiar Queridos Você quer ter vitória O Rio Ofrax Está chegando Em Apocalipse 9 No capítulo 13 a 16 Diz Que tem quatro anjos presos Numa pedra do Rio Ofrax E que eles seriam soltos agora Pelos reis do Oriente Condenados Pelos anjos do Senhor E ele consumirá um terço Da parte da terra Vocês estão falando Ah, mas isso aí é um minério Em sete dias Não, não, não Isso já vai acontecer já Que se preparem E esse aqui é o trigo 47 O mar morto está se transformando Em água doce Tem peixes Vão na internet Procura Os americanos chamaram de bolães Mas não tem nada Deu bolães O mar morto recuou Três quilômetros E nesses três quilômetros Está botando água Os pastores Vocês podem procurar Está botando água mineral potável Eles estão bebendo água Eles não estão até vendendo água Nesses três quilômetros Há três, cinco anos atrás Tinha simplesmente cinco quilômetros A terra funda Daí Sete por trinta E brota uma água No outro dia Eu broto a água E mexe Já são mais de três mil quilômetros Em volta do barulho Está cheio de peixes E esse aqui é o 47 Diz Que ele será Como um grande mar Que é o Mediterrâneo Que está ao lado Mas longe, meus queridos Ele fica 200 quilômetros Longe do mar vermelho O mar vermelho Tem um 800 quilômetros 300 quilômetros de lagunia Rolando por seis países Tem todas as espécies de peixes Mas o mar morto não Ele é morto Mas a partir desse momento Ele está reivindicando Ainda vocês sabem Esse senhor que assumiu Os Estados Unidos O estado do Donald Trump Vocês sabem disso? Donald Significa O senhor é meu juiz Trump Significa Trometas Ele Governou os Estados Unidos Entrou com um governo Agora Aos setenta anos Sete meses E sete dias De idade E o calendário De Israel Está nos Cinco mil Setecentos e setenta e sete E o Donald Trump Falou Ninguém mexe com um judeu E ele foi lá Colocou a mão Os luzes Das alimentações E falou Eu vou reconstruir Esse tempo E a Bíblia alerta Que quando esse tempo For reerguido O anticristo Já estará aqui E para quem não sabe Aquele muro das alimentações Meus queridos É o que sobrou No tempo Que o Salomão Que será reerguido Para ser reinado Pelo anticristo Nós estamos Com o final dos tempos Vocês não lembram? Esse negócio Saiu na Coreia Tudo sai Com o primeiro Da palavra de Deus O tempo Está acabando Nós temos que alertar A igreja Cada um aqui Se transforma Em uma obreira Em um anjo Para pregar a palavra Para os seus vizinhos Para as crianças Vamos voltar Nessa igreja Vamos aumentar Vamos creio Vamos pregar A palavra de Deus Vamos vigiar É a virtude Vigiei Pastor Mas eu estou vigiando Está não Estou vigiando Pastor Está não Por que não está? Vou explicar por que Primeiro Temos que vigiar Do nosso pensamento Porque o pensamento É a causa De todos os mares Desta vida Principalmente Na vida de cristão Porque se você Não vigiar O seu pensamento Ele se transforma Em palavras Quais foram As suas palavras Esta semana? De 10 Foi 5% Foi 50% De bênçãos 50% De coisas ruins Você já fez Esse cálculo? Então você Vigia os seus pensamentos Que se transformam Em palavras Mas também Vigia as suas palavras Porque elas se transformam Em ações Qual foi a situação Hoje Quando queimou A comida? Foi agradecer A Deus? Você brigou? Sua filha De causa Do seu reto? Você ficou estressado? Então você Vigia o pensamento Que se transformam Em palavras E vigia as palavras Que se transformam Em ações Mas também Vigia as suas ações Porque elas se transformam Em hábitos E o hábito Do cristão Tem que ser sereno Perante o Senhor Deus Então se você Também Vigia os seus hábitos Já está começando Fica bom Porque os seus hábitos É que vão determinar O seu caráter Então se você Vigia o seu pensamento Que se transformam Em palavras Vigia as palavras Que se transformam Em ações Vigia as ações Que se transformam Em hábitos Vigia os seus hábitos Que se transformam Que mudou o seu caráter Aí você está Para servir a Deus Porque Deus Vai transformar A sua vida E o seu destino Aleluia Mas nós temos Que perdoar Vamos trabalhar Para Deus Judas Por exemplo Judas Ele tem o melhor Ele tem o melhor Professor do seu lado Judas Tem o mestre E o Cristo O seu lado Mas Judas Faca sol Judas Precisou de 30 moedas Para entregar a Cristo José Precisou de 20 Tranças de planta Entregar a José Por isso Mas Judas Por 30 moedas Entregou a Cristo Por quantas Você entregou Aquela pessoa Eu não quero A mensagem serve Primeiro para mim Mas depois Eu vou explicar vocês Do que o povo Que eu prego Mas viajamos Com a minha família Minha filhinha Foi criada Na escola unical Servindo a Deus Minha família É uma benção Nós servimos a Deus Nós somos Vocês Nós somos melhores Que ninguém